O Paulo é responsável pelo setor de gerenciamento de leitos da Santa Casa de Juiz de Fora. É quem regula a quantidade de vagas e transferências do hospital. Sabe a situação de cada paciente. Diante de informações restritas, já foi alvo de tentativas de golpes pelo telefone. Aparentemente o alvo deles são pacientes cujos estão no CTI e que as famílias estão fragilizadas. Exigem, aparentemente, extorsão para procedimentos e exames para que sejam liberados. O modo operante deles é bem parecido. Em um episódio, esse suposto médico teria se identificado como plantonista da central de regulação. Ao ser questionado sobre formas de contato, ele acabou encerrando a ligação. No segundo episódio, outro, ou mesmo, não sei, já estaria de posse do nome da paciente também. Um paciente de CTI novamente e gostaria de informações a respeito do estado de saúde. Ao ser questionado de outras informações que a gente acaba exigindo aqui, a exemplo do primeiro, ele encerrou a ligação. A ouvidoria da Santa Casa já recebeu inúmeras reclamações de famílias que caíram na armadilha. Geralmente é no momento que a família está muito fragilizada, desesperada. Então eles acabam acreditando e depositando. Os valores variam, né? Nós já ouvimos da família 1.500, 1.800, dessa vez tem relato de 4.500 reais. Os criminosos sempre agem da mesma maneira. Se aproveitam da fragilidade de parentes de pacientes para atacar. A Santa Casa de Juiz de Fora informou que, em hipótese alguma, faz qualquer tipo de cobrança por telefone ou qualquer outro canal de comunicação. A Santa Casa não pede nenhuma solicitação, não faz solicitação de nenhum tipo de cobrança via telefone. As famílias que caem no golpe são orientadas a procurar a polícia. São chamadas para formalizar aqui na ouvidoria. Daqui a gente passa para a direção. Então, ações são tomadas internas, né? Aqui internamente. Como a gente orienta a fazer um boletim de ocorrência para o órgão competente tomar as devidas providências. Para poder verificar, avaliar e descobrir de onde está vindo essas ligações.